Salve galera, eu sou o Jack Tricken e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo de Free Fire, mas também um vídeo sobre o BlueStacks e pra quem não sabe o BlueStacks é muito mais do que um emulador de Android é uma verdadeira plataforma de games mobile para PC e se você gosta de jogar Free Fire, provavelmente você já ouviu falar sobre o BlueStacks que é definitivamente a melhor maneira de se jogar, pelo menos na minha opinião é claro, tem gente que prefere jogar no celular, não tem problema, cada um joga onde prefere mas o objetivo desse vídeo aqui é ensinar vocês a configurar o BlueStacks então tem algumas coisinhas aí que eu vou explicar aqui rapidamente para que você possa também aproveitar esse jogo sensacional que é o Free Fire no seu PC, beleza? então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é baixar o BlueStacks junto com o Free Fire eu vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você é só clicar lá, vai baixar já o BlueStacks 4 no seu PC e logo depois vai iniciar o download do Free Fire, beleza? esse foi o primeiro passo depois você vai instalar o BlueStacks, tá? antes de instalar, tem algumas coisas que você precisa saber eu vou deixar aqui no link, na descrição também dois tutoriais do próprio BlueStacks explicando sobre como configurar o seu antivírus para ele não atrapalhar tanto a instalação do BlueStacks como a sua jogabilidade, tá? então é só você clicar aqui, se você estiver usando algum antivírus é bom você dar uma lida porque precisa configurar porque senão ele pode atrapalhar no meu caso eu uso o Windows Defender, tá? o Windows Defender não tem nenhum problema com o BlueStacks ele funciona tranquilamente, tá? os problemas são normalmente com outros antivírus tipo Norton, McAfee, Avast, enfim se você usa o Windows Defender mesmo ele protege seu computador aí tranquilamente e não interfere em nada no Free Fire, beleza? então dá uma olhada aqui nesse link que está aqui embaixo e também é importante que você ative a virtualização do seu PC, tá? se você não sabe o que é virtualização do seu PC dá uma olhada também no link aqui no FAC da BlueStacks que também vou deixar aqui separadinho, prontinho pra você você tem que fazer essa configuração na sua máquina porque isso vai ajudar muito, muito, muito você conseguir jogar aí de boa no seu PC então ok, você verificou o seu antivírus verificou a virtualização da sua máquina agora você vai instalar o BlueStacks uma vez que você instalou o BlueStacks a primeira coisa que ele vai pedir pra você é pra você fazer o login com a sua conta Google porque como o BlueStacks é um emulador do Android ele vai baixar todos os aplicativos pela sua conta do Google Play então é igual um celular você precisa fazer o login com a sua conta Google pra conseguir baixar os aplicativos, ok? então você vai fazer o login com a sua conta Google se você preferir criar uma conta Google nova você pode fazer isso também, é direto lá no Google e depois que você fizer o seu login com a conta Google vai iniciar o download automático do Free Fire, tá? se você clicou pra baixar aqui pelo link que eu deixei na descrição desse vídeo, ok? e depois você vai poder jogar aí tranquilamente outros jogos também se você quiser baixar outros games mobile aqui no seu BlueStacks é só você vir aqui em pesquisar, ó e digita o nome do jogo que você quer clica Enter que vai mostrar lá qualquer jogo que tem na Play Store qualquer jogo mobile ou Android você pode baixar e jogar aqui no BlueStacks no seu PC tá? isso é sensacional, tá galera? mas vamos lá, o nosso foco nesse vídeo é o Free Fire então vamos continuar logo depois que você baixar o Free Fire no seu BlueStacks você vai vir aqui e vai ativar o X-Pack, tá? esse X-Pack no meu aqui já tá ativado você só vai precisar clicar ali, ativar X-Pack porque é um pacote de melhorias que o BlueStacks fez para o Free Fire, pra ele funcionar melhor dentro do BlueStacks, tá? então ativa o X-Pack aqui que é bem importante também isso vai ajudar muito na sua jogabilidade e agora vamos falar aqui de algumas configurações básicas no BlueStacks, tá? primeira coisa galera, depois que você... só pra explicar aqui pra vocês depois que você ativa o X-Pack ele coloca esse fundo de tela do Free Fire aqui no BlueStacks esse fundo aqui que você tá vendo muito louco antes de você ativar ele fica com um fundo de tela padrão do BlueStacks 4 mesmo, ok? mas beleza, ó, você vai vir aqui em configurações você tá vendo com o meu mouse aqui vai clicar então você vem aqui, ó, configurações de novo, ok? vai abrir essa tela primeira coisa que você tem que saber tá vendo aqui, ó, logo em visualização DPI, tá? DPI, galera, tá relacionado com a velocidade do seu mouse tá? com a sensibilidade do seu mouse então eu uso aqui no baixo, tá? no DPI baixo você pode escolher aqui, ó, DPI alto ou DPI baixo ok? isso vai de acordo com as suas preferências nós vamos falar mais pra frente aí de como configurar a sensibilidade do mouse pro BlueStacks que isso é uma dificuldade que muitos jogadores têm já me perguntaram várias vezes isso então esse é o primeiro ponto, tá? você vai ter que testar ali qual fica melhor pra você se é no DPI alto ou no DPI baixo, tá? além disso você vai vir aqui em Engine, tá? escolher o modo gráfico eu recomendo que você use aqui, ó o modo gráfico OpenGL, tá? não precisa marcar essa checkbox aqui, tá? que é usar o modo de Engine com gráficos avançados não precisa então nós temos aqui alocação de CPU e memória RAM para o BlueStacks aqui você vai estar dizendo quanto que o BlueStacks pode usar do seu PC então isso é muito importante, por quê? porque aqui você está dizendo quanto o BlueStacks pode usar do seu CPU e da sua memória RAM então isso vai influenciar diretamente no seu gameplay, ok? então coloca aqui o máximo de núcleos de CPU que você puder no meu caso, no meu PC, são 4 núcleos, tá? e aqui a memória, ó você pode virar aqui aqui eu coloquei, ó aqui é o mínimo, 600 MB, tá? que eu coloquei aqui pra testar de novo pra mostrar nesse vídeo então você aumenta é só clicar com o mouse aqui arrastar, tá? e eu recomendo que você utilize o máximo possível também no meu caso aqui o máximo que ele permite é 4037, tá certo? então eu coloco aqui no máximo e pronto você vai ver aqui, ó OpenGL, 4 núcleos o máximo de memória RAM que você puder e ele vai mandar você reiniciar o PC pra ativar todas essas configurações, ok? então antes de iniciar eu só quero mostrar aqui pra vocês também, ó sobre, tá? essa é a última versão lançada do BlueStacks, tá? essa versão aqui hoje é dia 21 que eu estou gravando esse vídeo 21 de setembro e o BlueStacks 4 foi lançado dia 18 de setembro então tem 3 dias, tá? que é a última versão do BlueStacks e definitivamente aí a melhor porque eu já estou testando o BlueStacks faz um tempo e essa versão essa última versão está sensacional está muito mais leve e melhorou muito a jogabilidade aí pra vários jogos, beleza? então vamos lá vamos reiniciar o PC agora pra continuar com esse tutorial aliás, reiniciar o PC não reiniciar o BlueStacks ok, galera reiniciei já então, ó vamos até conferir aqui as configurações aqui, ó DPI baixo Ngin, ó OpenGL quatro núcleos e o máximo de memória tá tudo beleza então é só clicar agora no Free Fire aqui e começar a jogar, beleza? ele já vai mostrar aqui pra vocês logo que você abrir esses controles de jogo que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho como que funciona mas basicamente, ó dá uma olhada aqui você vai ver quais são as teclas de atalho que tem pra cada ação dentro do Free Fire isso aqui é importantíssimo você tem que aprender a usar esses controles pra poder jogar com o mouse e com o teclado e com o tempo você aprende no começo pode parecer um pouco complicado porque o jogo é um pouco complexo mas rapidinho você pega as manhas tá, galera? então não se preocupe beleza vamos lá vamos começar uma partidinha aqui vamos no modo clássico em bermuda aqui que não adianta querer jogar ranqueada porque eu quero só mostrar aqui pra vocês como funciona ok? bom, galera muito bem começamos aqui o jogo você pode ver aqui, ó eu consigo usar o teclado WASD pra mover meu personagem e aqui, ó tem a setinha do mouse que eu clicando aqui, ó eu consigo arrastar a tela tá vendo? só que essa não é a melhor forma de jogar aqui no Bluestacks, tá? a melhor forma eles tem o modo de tiro, tá? que é próprio pra esse tipo de jogo então o que você vai fazer? você vai apertar o F1 tá? é só apertar o F1 você pode ver que sumiu a setinha do mouse e agora conforme eu mexo o mouse o meu personagem se move também então, ó aqui no WASD eu tô andando e eu tô pra onde ele olha tá? eu tô mexendo com o mouse ó vocês tão vendo aqui meu mouse mexendo certo? quer dizer vocês não tão vendo meu mouse mexendo, né? mas vocês tão vendo que conforme eu mexo o mouse o meu personagem mexe também tá? isso funciona igual quando você joga um jogo de FPS no computador tá? é exatamente assim que funciona então esse modo ele vai simular você vai poder jogar o Free Fire igual você joga sei lá o PUBG pra PC ou um Counter Strike ou algo desse tipo assim ok galera? muito bem então estamos aqui no modo no modo de tiro né? próprio pra jogar o Free Fire vou pular aqui vou mostrar pra vocês rapidamente alguns detalhes o que que você precisa saber depois que você aperta o F1 que você entra nesse modo também né? o botão direito do mouse você vai usar pra mirar certo? e com o botão esquerdo você atira fica muito, muito mais fácil ok? então beleza vamos lá se você apertar a tecla X galera você sai desse modo F1 né? que é o modo de tiro você pode ver você pode mexer com o mouse aqui de novo se você quiser sei lá abrir sua mochila por exemplo alguma coisa do tipo ok? então ó e apertou o F1 também ele sai né? então eu vou mostrar aqui pra vocês agora um pouco sobre a configuração do teclado você vai vir aqui ó nesse íconezinho aqui que tem um tecladinho vai clicar nele e vai abrir essa configuração o que que você vai fazer? você vai vir aqui em editar ó como você pode ver aqui ó aqui se você quiser mudar alguma coisa você pode mudar tá? mas eu recomendo que você deixe dessa forma mesmo e vem aqui ó em configurações avançadas aqui galera é uma das configurações mais importantes que tem pra você jogar Free Fire que é a sensibilidade do mouse tá? tem muita gente que tá tendo dificuldade com a sensibilidade do mouse porque isso pode variar de PC pra PC depende do seu mouse depende da sua preferência depende de uma série de coisas tá? então o que acontece? tá vendo aqui ó onde tá F1 essa bolinha? você vai clicar aqui com o botão direito do mouse vai abrir essa tela pra você aqui ó sensibilidade do mouse você pode ver eu tô usando 0,1 só que por padrão ela vem aqui com 0,5 ok? então ela vem assim ó 0,5 esse é o padrão quando você instalar o Bluestacks e começa a jogar eu só que a mira fica muito rápida tá? então tem gente que não gosta eu por exemplo não gosto então eu coloco aqui 0,1 com 0,1 vai funcionar muito bem aqui pra mim feito isso galera se você quiser adicionar outras configurações de mouse por exemplo uma configuração que eu adicionei foi esse botão aqui M tá? que você aperta o M ele abre o mapa e aqui eu coloquei esse M novamente pra poder fechar o mapa também tá? então é só você vir aqui ó ponto de toque arrasta aqui pra onde você quer eu arrastei bem aqui ó onde você tá vendo né? esse botão M e aí você digita aqui ó M por exemplo faz o que você quiser eu vou fechar porque eu não vou usar isso aqui pra abrir o mapa e eu coloquei esse Enter bem aqui no meio da tela pra quando você acaba a partida aí você não precisa também sair do modo de tiro você aperta Enter e ele já volta pro lobby então é isso depois você vai clicar aqui em salvar e vai fechar e pronto continua jogando aqui tranquilamente como você pode ver opa cadê a ilha? nossa eu sumi mesmo hein cara aí eu fui parar no meio do oceano aí beleza como você pode ver aqui no meio da tela eu tô vendo todas as teclas aqui né? e quando você começar a jogar isso é bom que te ajuda pra você saber por exemplo aqui ó pra trocar de arma eu aperto 2 pra trocar pra outra arma aperto 3 pra usar o revólver aperto 4 enfim tem todas aqui tudo que você pode fazer todas as teclas então no começo isso aqui vai te ajudar bastante pra você aprender a jogar até você decorar aí todas as teclas bom e aí então depois que você já tiver decorado aqui todas as funções você vem aqui nesse outro íconezinho aqui nesse olhinho né e você pode aumentar ou diminuir aí essas teclas aqui no máximo ela fica bem forte aparecendo pra você poder ver e lá embaixo ela some completamente e aí tá a tecla a tela aqui do seu Free Fire normalmente sem aparecer nada ok? então essa foi outra parte importante e o último detalhe você vem aqui nas configurações do game mesmo então você tem aqui sensibilidade do próprio game você pode testar aqui como você preferir eu tô usando aqui com 25 que eu tava testando também mas eu já testei até com 0 você pode usar aqui sensibilidade geral do jogo 0 e põe lá reiniciar quer dizer reiniciar aí você volta pro 50 que é o padrão mas aqui ó 0 beleza se você quiser aí você vai testando aí como você achar melhor então pelo menos agora você já sabe configurar a sensibilidade do seu mouse e aí você decide como que você quer jogar ok? bom e agora eu vou morrer aqui mas tudo bem isso daqui foi só pra mim mostrar o vídeo pra vocês né eu vou até fazer o seguinte eu vou correr aqui aí vou correr lá pro meio do oceano pelo menos quem sabe eu consigo ganhar mais alguns pontos apesar que não é ranqueada não faz diferença nenhuma vamos deixar ele apanhando aqui enquanto a gente finaliza esse vídeo galera o último detalhe tá que eu quero falar aqui pra vocês sobre isso é o seguinte se você tiver com lag também no seu pc tá é difícil acontecer mas tem gente que fala que tem lag pra jogar ou se você tiver com algum problema no som também já falaram isso pra mim que as vezes não funciona direito o microfone ou que o som pode estar atrasado isso provavelmente é alguma coisa do seu próprio pc então qual que é a minha recomendação antes de você começar a jogar o Free Fire reinicia o seu pc e abre o BlueStacks e começa a jogar sempre que você reinicia o seu pc vai funcionar muito melhor ali então você pode evitar uma série de problemas e outra coisa é evitar abrir um monte de outros programas um monte de aba da internet durante a sua gameplay porque tem gente que quer por exemplo quer jogar o Free Fire e quer deixar um vídeo do youtube tocando e o outro programa renderizando um vídeo e sei lá instalando outro jogo ao mesmo tempo e aí o que acontece dependendo do seu pc se você tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo ele começa a faltar um pouco de memória enfim um pouco de processamento isso vai depender de pc para pc mas de qualquer forma se você acha que está tendo algum tipo de problema nesse sentido o que você faz reinicia seu pc e não abre nada joga o Free Fire só o Free Fire ali que com certeza vai melhorar muito o desempenho da sua gameplay beleza bom galera então essas foram todas as dicas que eu poderia dar aqui para você de como eu uso o BlueStacks para jogar Free Fire eu espero que vocês consigam configurar aí também e jogar aqui no pc porque é sensacional eu gosto muito de jogar o Free Fire no pc e eu espero que vocês tenham gostado galera e se você gostou se isso te ajudou em alguma coisa deixa um like aqui no vídeo vamos espalhar essa palavra se tem a sua galera aí os seus amigos que jogam Free Fire mostre esse vídeo para eles porque vai ajudar muito também porque todo mundo precisa entender o básico dessas configurações para poder jogar direito tá certo e é claro se inscreve aqui no canal porque teremos muitos vídeos de Free Fire aqui no futuro na verdade já temos alguns vídeos comecei a gravar há pouco tempo mas vamos ter muitos outros vídeos de Free Fire então se inscreve aí para acompanhar os próximos ok então é isso aí galera um grande abraço a todos vocês nos vemos no próximo vídeo e falou oh